Olá pessoal, olha o que eu vou trazer pra vocês hoje. Um delicioso pudim de leite de coco. Olha só que bonito! Só 30 minutos do banho-maria, pouquíssimos ingredientes, 3 ovos, uma lata de leite moça, a mesma lata de leite de coco e já! E açúcar, né? Pra fazer esse caramelo tão bonito, olha só. Ó, deu água na boca? Então vem comigo que eu vou ensinar vocês a fazerem essa delícia rapidinho, tá bem? Então vamos! 3 ovos, uma lata de leite moça e a mesma lata de leite de coco. Vamos começar? Vamos continuar. Olha só, vamos abrir a lata. Ok, agora, liquidificador. Olha só, gente, gente, muito fácil. 30 minutos no fogo. Então vamos lá. Primeiro a gente vai jogar os ovos, tá bem? Como a minha forma é pequena, só vão 3 ovos. Se eu toco uma formaiãozinha, pode tocar 4 ovos. Olha lá, ó. Ok, agora vamos bater os ovos primeiro, mais ou menos uns 40 segundos, tá bem? Tá, tá, tá. Ok, tá bom, tá. Alguns segundos mesmo, só pra dar aquela misturada no ovo, antes de colocar o leite moça, tá bem? Então agora vamos com o leite moça. Olha lá, ó. Agora, gente, a mesma lata de leite moça, tá? Ó, você abre, né, pra você dar uma sacudida. Leite de coco, tá vendo? Aqui, ó, uma latinha. Aí jogamos lá dentro, ó. Que dia, pronto! Olha só. Agora, pessoal, vamos bater. Vamos bater. Então, já depois de tudo batido, 2 minutinhos, 3 minutinhos no máximo, a gente vai preparar o nosso caramelizado, tá bem? Olha só, a minha forma é bem antiga, ela é bem pequena. Ó, vou mostrar pra vocês dentro. Então, ela não é grande, ela é pequena. Então, por isso que só levam 3 ovos já é o suficiente pra essa forma. Se a forma for maior que essa, 4 ovos é o ideal, tá bem? Então, vamos lá, gente. Então, vamos lá, gente. Uma panela pequena, tá? Vamos ligar o fogo. E vamos acrescentar o açúcar. Vamos ver quanta colher que dá, porque realmente eu faço pelo olho. Essa receita é muito boa. 3 colheres. Mais uma. Vamos lá. 4 colheres. 5 colheres. Gente, vai do agrado de vocês. Quanto de caramelizado vocês vão querer, tá bem? Olha só. 4 colheres de açúcar. A gente aumenta o fogo. E quando começar a derreter, a gente começa a mexer, tá bem? Então, pessoal, essa receitinha, ela é maravilhosa. Foi a minha mãe que ensinou. E ela só é 30 minutos no forno. Então, muito rápido. É um pudim super rápido e super delicioso. Não precisa ir ao forno, tá? Vai ser aqui em cima no fogão que a gente vai fazer. Olha só. Enquanto o açúcar vai derretendo, você vai lá, pega uma panela. Olha. Peguei uma panela e coloquei água dentro. Tá menos da metade, ok? Um pouco menos da metade. E quando eu colocar a misturinha aqui dentro, eu vou colocar essa forma aqui dentro. Se essa forma pesar e ficar paradinha lá, é porque tá bom de água. Se ela ficar flutuando, é porque tem muita água, tá bem? Então, na hora que a gente for colocar, eu vou mostrar pra vocês que esse é um truque muito bom, que é se o pudim fica certinho, cozinha certinho dentro da forma. Se a forma ficar flutuando, o pudim vai ficar torto, tá bem? Ó, o açúcar tá derretendo. Ótimo. Tenta quebrar os torrões de açúcar para que seja mais rápido, olha lá. Aí, pessoal, derreteu tudo, foi rapidinho. Olha só, olha. Está com uma cor bem caramelizada, tá vendo? Uma cor bem, bem caramelizada. Então, agora chegou a hora de eu colocar água. Então, vamos lá, vamos acrescentar um pouquinho de água, tá bem? Então, vamos lá, fora do fogo, você vai colocar água assim, ó. Lá na sua pia, faça isso lá na sua pia. Olha só que beleza. Mais um pouquinho. Aí, você abaixa o fogo, tá? E deixa dar mais uma fervidinha aqui, agora que a gente jogou a água. Vai dar uma fervidinha, uma engrossadinha. Olha que bonito, gente, essa cor de caramelo. Viu como é fácil fazer um caramelo? Então, tá. Caramelo feito. O que é que vamos fazer? Vamos pegar a nossa forma, abrir e colocar o caramelo aqui dentro, tá bem? Deixar ferver, depois depois a água, a gente deixa levantar uma fervida. Assim tá bom. Vamos lá, vamos jogar aqui. Agora pra vocês verem, tá bem? Olha lá. Agora, gente, não pode se jogar a mistura do pudim right away aqui dentro, tá bom? A gente tem que esperar um pouco. Esse caramelo aqui, olha, gente, que caramelo lindo. Esse caramelo aqui, ele tem que esfriar um pouco pra que a mistura do pudim não se misture com ele também. Então, a gente vai deixar ele assim, ó, retinho, tá? Que ele vai esfriar. Próximo passo. Próximo passo vai ser essa panela com água, que eu vou acender o fogo. Pronto. Pronto, ó. Ok. Então, a gente dá cinco minutos pra esse aqui secar. A gente dá cinco minutos pro caramelo endurecer um pouquinho. Enquanto o caramelo endurece um pouquinho, a gente volta aqui na nossa misturinha e dá mais uma batida. Tá bem? Pra dar mais uma misturada. Vamos ver o nosso caramelo. Olha só. Já tá... Ó, vou mostrar pra vocês. Já tá numa consistência mais sólida, olha. Não é dura, mas já é mais enrijecida. Tá vendo? Então, isso aqui que a gente quer. Tá? Então, vamos lá. Vamos despejar a nossa misturinha. Então, agora é muito fácil. Gente, essa receita é muito boa e é muito fácil e muito rápido. Não tem segredo nenhum em fazer um pudim de leite de coco. Super gostoso. Obrigada, minha mãezinha, que me ensinou há muitos anos atrás. Olha só. Então, vamos aqui na nossa forma, tá? Vamos despejar. Vou colocar no claro. Olha, esse liquidificador tem uma hélice muito grande. Então, deixa eu retirar a hélice. Vamos lá. Todo cuidado, né, gente? Olha, eu gosto que essa mistura toque aqui. Olha só. Assim. Olha, que bonito. E eu gosto de jogar assim bem devagarzinho, dando tempo pra misturinha se assentar lá embaixo, sem virar uma bagunça, uma misturada, né? Olha só que beleza. Gente, vocês não vão se arrepender em fazer essa receita. Ela realmente é muito, muito boa. E é 30 minutos no forno. 30 minutos no fogão. Então, isso que é o melhor ainda. Geralmente, no forno demora uma hora, não é? Pra poder ficar pronto. Ok. Agora, o que vamos fazer? Tem que ter que tampar a sua forma, viu? Pra ela poder ir ao banho-maria. Tá aqui. Agora, a gente... Ó, a gente vai levar aqui no banho-maria. Olha lá. A água já está morna, tá? Vamos testar agora a altura da água colocando a nossa forma lá. Vamos lá. Vocês lembram que ela tem um buraquinho no meio? E dá uma olhada. O que que aconteceu? A forma está flutuando, né? Então, tem muita água. Vamos retirar um pouco da água, ok? Então, vamos lá. Vou retirar um pouco da água. Lembrem-se. Lembrem-se, gente. Se ficar flutuando, o seu pudim vai ficar torto. Vamos ver agora. Olha só. Está ainda flutuando pouco, mas ainda está. Vamos retirar mais a água. É assim mesmo. Tem que ter paciência, viu? O pudim está sendo cozido em banho-maria, né? Vamos ver agora. Olha lá. Ótimo. Olha o que que aconteceu. A panela afundou. Está vendo? É assim. Então, vai ser 30 minutos. Aí agora, olha só, viemos aqui, pum, fechamos. Então, o pudim está sendo cozido em banho-maria, né? Está com as duas panelas fechadas. A panela do pudim e essa daqui. Então, ele vai cozinhar rapidíssimo. É mesmo 30 minutos, ok? Vamos aumentar o fogo. Fogo alto. Um detalhe. Se você vem checar, daqui a 15 minutos, você vem, checa. Se a água estiver evaporada bastante, você tem que vir e acrescentar a água devagarzinho nas beiradas, está bem? O pudim vai precisar de água para cozinhar. Então, você tem que manter a água aqui dentro dessa panela, está bem? Então, vamos lá, gente. Ó, agora são 4h40. 4h40 da tarde. A gente vai marcar 30 minutos. Está aí. 30 minutos. Beleza? Então, está bom. Então, daqui a 30 minutos, a gente volta. Quer dizer, daqui a 15 minutos, eu volto com vocês para mostrar a vocês como que está indo o progresso na panelinha. Está bem? Até logo. Então, pessoal, olha só. Passaram-se 15 minutos, tá? A gente vai dar uma olhadinha na panela. Vamos lá? Let's go. Então, vamos abrir. Ó. Cuidado. Bem quente. Olha só. A água não secou. Vamos dar uma mistura. Vamos dar, ó. A panela encostou. A forma de pudim encostou aqui. Está vendo? Olha só. E aqui tem bastante espaço. Então, eu vou chegar ela mais para o meio. Olha lá. Assim. Está bem? Então, vamos lá, gente. Ainda falta mais 15 minutos. Voltamos. Voltamos. Nosso pudim está pronto. 30 minutos se passaram certinho. Vamos lá ver. Olha só. Ainda está no fogo alto. Olha, gente. Essa tampa tem um buraco, está vendo? Então, aqui foi saindo um vaporzinho por aqui. Se sua tampa não tiver buraco, é que se sua tampa não tiver esse buraquinho, pode ser que a água ferva muito e comece a entornar. Então, é muito bom que tenha esse buraquinho na tampa, está bem? Então, vamos ver. Olha só. Ainda, olha, tem bastante água. Está vendo? Então, eu vou desligar. Olha. Vamos desligar, está bem? Olha só. Eu vou passar ela para cá com um garfo, porque está quente, viu? Assim. Então, como aqui agora é calor, a gente está na época do calor. Vai demorar para esfriar. Então, eu vou colocar na geladeira para esfriar mais rápido. Com a tampa e tudo, eu vou colocar na geladeira não, no congelador. Está bem? Porque eu quero comer já já. Então, eu vou colocar no congelador e daqui a pouco eu volto com vocês. Então, está aí, gente. Olha o nosso pudim. Acabou de ir para o congelador. Vou dar para ele uns 20 minutos aqui. Está bem? Então, vamos lá. Então, pessoal, vou dar uma parada, porque fui cortar o cabelo do meu esposo. Mas eu tirei o pudim com 30 minutos que estava no congelador. Vamos abrir? Opa! Aê! Agora, gente, você pega uma faca de manteiga, passar manteiga e vai assim, ó, nas beiradinhas, descolando o pudim da forma. Encostando bem nas esquina, até lá embaixo, assim, ó. Mãe, o que você está fazendo? Pudim. Então, gente, o recipiente que você vai virar, você pega ele assim, tá? Segura a sua forma. Sim. Centraliza o pudim. Eu sei. Mamãe, então. Daí, a gente vira, ó. Daí, você reza para dar tudo certo. Dá uma batidinha. Uhum. Vamos levantar. Devagarzinho, ó. Uh! Olha que bonito, gente. Você está certo. Ficou bonito? Sim, mãe. Olha, gente, que pudim mais lindo. Olha só. Não tem erro. 30 minutos no fogo alto, em banho-maria. Você vai ter esse pudim aqui, ó, delicioso. Tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado da dica. E se gostarem, se gostaram, dê um joinha. Se inscreve no canal. Faça um share. Para todo mundo aprender a fazer esse pudim delicioso em 30 minutos. Valeu, pessoal. Muito obrigada. E até a próxima Boa Ideia.